Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Consumo Orgânico. Hoje eu vou estar fazendo o transplante do nosso girassol. Foi plantado no dia 28 do 9 e hoje a gente vai fazer o transplante. Olha como é que ele está bacana, pessoal. Temos aqui o nosso próximo recipiente que vai acomodar o nosso girassol. Uma garrafa de 1,5 litro PET cheia de substrato, terra vegetal. Já está bem umedecido, fiz uma rega agora. O que vocês veem aí são restos de raízes, né? Era uma terra que estava ali se recuperando depois de um plantio. E vou fazer aí o transplante da nossa muda de girassol. A muda já está fixada. Nossa mudinha de girassol. Já completei de terra vegetal. Agora fazer a rega e deixar no sol, pessoal. É um pouco complicado fazer esse transplante, devido às raízes ainda serem um pouquinho sensíveis. Mas eu já estava vendo necessidade, visto que o copo já não estava mais suportando as raízes. Então eu tinha que colocar em um recipiente maior. E desse aqui eu vou passar para o local definitivo quando a muda atingir aquele tamanho que a gente quer. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Comente o que você achou. Se ainda não é inscrito, clica para se inscrever e assine o sininho de notificações para você estar recebendo vídeos como esse diariamente. Beleza, pessoal? Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.